Boa noite, senhores telespectadores. Hoje, no Espaço Entrevista, tenho aqui comigo uma pessoa muito especial. Uma pessoa que já visitou mais do que uma vez terras canadianas em trabalho, mais propriamente pisando alguns palcos do Canadá. E não vos vou deixar aí em suspanso. Vou passar a dar as boas-vindas a Io Apolone. Olá Io, seja bem-vinda à FPTV. Muito obrigada. É um grande prazer para mim. E, de facto, estas tecnologias modernas são extraordinárias, não é? Eu estou aqui em Portugal, estou em Cabanas de Palmela, no campo, e vocês estão ali em Toronto a ouvir-me e acho espetacular isso. Vamos então dar início. As perguntas que eu tenho para esta entrevista não têm uma sequência muito lógica, porque eu acho que, às vezes, é engraçado saltarmos de umas pontas para as outras. Que histórias é que gostaria que os seus filhos contassem de si? Eles já leram o seu livro? Claro que leram a minha biografia. Portanto, eles conhecem-me de cor e salteado, como se costuma dizer, não é? Só que o que acontece, às vezes, temos períodos da vida completamente diferentes uns dos outros, não é? Eu digo que o período mais feliz da minha vida foram os meus filhos dos 0 aos 6 anos. Porque é a coisa mais maravilhosa do mundo, que não há coisa igual. Depois, é isso que é muito bonito, ter muitos filhos, porque são todos diferentes uns dos outros. Têm personalidades diferentes, interesses diferentes. Só que eu tive uma vida muito complicada, muito complexa, mais que complicada. E, portanto, não pude dar, se calhar, àqueles meninos que as crianças gostam. Eu nunca dei mimo aos meus filhos. Dei-lhe um amor quase escondido, porque a única coisa que eu transmiti para eles foi a serem responsáveis e o que conta na vida é aquilo que se conquista com as próprias mãos. E eu, a propósito do suposto índice do aumento da violência doméstica agora durante esta quarentena, vou mencionar uma frase sua, em que aí uma vez disse nós não denunciamos os homens que nos batem porque temos vergonha. Nós não deixamos os homens que nos batem porque temos medo da vida. Esta é uma frase sua. Mantém o que disse nesta altura. Essas frases são muito importantes. São muito importantes porque, por um lado, os tempos também passaram. Hoje em dia não estão bem essas declarações, já têm bastantes anos. Mas eu acho que a mulher, até ter confiança nela própria, até enfrentar a vida sem medo, leva muito tempo. Eu tenho sido uma mulher muito corajosa. Perder o medo, o sentido de dizer eu vou enfrentar a vida sem medo, é um grande ato de coragem. Porque é muito difícil para a mulher que ama esse homem ter a coragem de ir a denunciar. Eu, quando faço um bocado, uma retrospectiva da minha vida, eu digo, mas que mulher corajosa que eu tenho sido. Porque eu, quando via que o relacionamento já não funcionava, por simplesmente dizer que acabou, acabou. E fazia-me a vida sozinha. Isto é espetacular. Portanto, ter essa força, essa coragem, o perder o medo, isso é fundamental. Amar a vida e perder o medo. Portanto, todas as mulheres podem fazer isso. Todas as mulheres podem fazer isso. Desde a mulher da limpeza até a ministra. Portanto, as coisas não funcionam. O relacionamento não funciona. Acaba. A vida só se vive uma vez. Portanto, não é por acaso que eu tive quatro maridos. Não é? E eu agora, há mais de 20 anos, estou sozinha. Não é porque eu gosto. Em particular, não digo, ai, eu gosto de estar sozinha. Não é nada disto. Só que o meu coração não bateu por mais ninguém. A solidão, para mim, é uma palavra que não existe. Agora, o que é fabuloso, eu, há mais de 20 anos que eu vivo só, e isso tem ajudado a melhorar a minha autoestima. Estão a perceber? Eu nunca me sinto só. Nunca. Eu não sei o que é a palavra solidão. Porque a solidão é uma questão interior. Como é que a mulher bilheteira, que foi conhecida assim durante uma longa fase da sua vida, como é que vê o teatro nos dias de hoje? Que peça é que trazia? Que peça é que trazia novamente para a atualidade? E quem é que iria substituí-la a si, nessa peça? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A minha vida foi feita, a minha vida artística foi feita por etapas. Primeiro foi o período da mulher bilheteira, mulher sexy, sexy symbol, etc. Depois acontece, 25 de abril, vem a liberdade, maravilhosa liberdade, portanto, posso fazer as minhas produções, o meu teatro, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero comunicar com as pessoas. E durante 15 anos andei a fazer espetáculos sobre a temática da mulher, porque eu queria ser útil na sua emancipação. Houve uma mulher que diz assim, depois de ver o seu espetáculo, de ver mulher, pediu divórcio. Pois é, portanto, está a ver a importância que pode ter um espetáculo. Portanto, o Guilherme Marinela, o Viver Mulher, o Casal Aberto, o Socorro Sou a Mulher de Sucesso, foram todos espetáculos absolutamente que me preencheram como atriz, como empresária, nem por isso, porque não se ganhava muito dinheiro, não é? Mas, pelo menos, dei a conhecer o teatro que, para mim, era importante. Vou-lhe fazer só um pequeno número menor. Quando fiz a peça Guilherme Marinela, que hoje em dia é em 1978, mas é de uma atualidade espantosa, é que eu fui gravada também para a televisão, mas não foi para o ar, eu não sei porquê. E então, depois estive a fazer turné, e quando fui ao Porto, era para fazer três espetáculos. Sabes quanto é que eu fiz? Sessenta. Uau! Portanto, está a ver, e isso é um contentamento, porque é a minha mensagem que passa. Portanto, porque os espetáculos que eu produzi, que eu representei, que eu ensinei, eram tudo em estilo comédia. Viver Mulher, um tanto, era mais baseado em canções, aliás, era o título de uma canção, que o Fernando Doutor e o Aredo Santos escreveram para mim, e o título é extraordinário, Viver Mulher. Fiz mais de 200 espetáculos. Portanto, isso para mim é um contentamento, aqueles 15 anos das minhas produções. Depois, o que é que aconteceu? Depois de fazer o seu corpo, não sou uma mulher de sucesso, que era uma comédia musical absolutamente fabulosa, porque durava duas horas, cantava dez canções, representava, dançava, mostrava as pernas. Era tudo, era tudo. É um sucesso incrível, que também gravei para a televisão. E então, depois, naquela altura, o secretário de Estado da Cultura, ou o ministro da Cultura, seja como for, passou-lhe pela cabeça retirar os apoios às produções pontuais, que era o meu caso. E, claro, cortou-me as pernas, estive dois anos desempregada, e também não posso continuar a estar desempregada. O que é que eu vou fazer a minha vida? O que é que eu vou fazer a minha vida? E o meu anjinho da guarda, ou a minha intuição, ou os meus talentos, virei-me para os doces. Era o que eu lhe ia perguntar a seguir. A dada altura, reinventou-se. Exatamente, porque nós temos muito talentos dentro de nós. Temos que andar a descobri-los. Eu, de facto, sou uma mulher que tem uma grande energia aqui dentro. E eu disse, já agora vou dar a conhecer o meu tiramissu. E, de facto, aquilo foi extraordinário. É um cliente, dois clientes, três clientes. Depois o Hermann José convidou-me para ir ao programa Os Parabéns. 35 minutos mágicos. Eu, linda de morrer, a fazer o tiramissu ao vivo, depois a cantar a guitarra romana no fim. E temos aqui esta parafernalia. É a segunda vez que a utilizámos. A primeira foi com a minha querida amiga Felipa Vá Com Deus. Eu vi, eu vi. Que foi cá, fazer uns cozinhados. E... Desculpa. Estava a ver onde é que tinham escondido o microfone. Mas, realmente, é preciso muito boa vontade. No meio, enfim, dessa região montanhosa. É formidável. Como é que eles conseguiram esconder o microfone tão bem? Não foi ele, não foi ele. Ok. E eu? Foi visto por dois milhões e meio de pessoas. E, portanto, o meu tiramissu foi um sucesso inacreditável. E, portanto, que eu tenho esta casa maravilhosa que tenho agora, devo aos doces, não devo ao teatro. Porque já sabem que o teatro ninguém enriquece. Nem pouco, mais ou menos, não é? Pronto. Mas, mesmo assim, nunca disse... Ah, não teatro. Não, nunca mais. Não. O teatro, para mim, será até o fim da minha vida. Não é? E, depois, acontece-me uma coisa maravilhosa. A poesia, para mim, sempre foi o meu alimento cultural e artístico. E eu tinha os meus 60 anos, e já 40, de Portugal. E, calha-me entre as mãos, não sei como, um poema que se chama Carta a meus filhos sobre os fuzinamentos de Goia, do Jorge de Sena. Aquele poema foi como se fosse uma bomba que reventasse aqui dentro. Eu disse, mas como é possível que só agora é que eu conheço este poeta e este poema? Como é possível? Então, depois, perguntava aos meus colegas de teatro, tu conheces aquele poema Carta aos meus filhos sobre os fuzinamentos de Goia, do Jorge de Sena? Não. Tu conheces... agora... não. Tu conheces... não. Ah, então temos que fazer um espetáculo? Devia ter sempre mil ideias a fervilhar. É espantoso. E então, o que é que eu fiz? Levei três anos, porque todos os poemas que estão nesse espetáculo, poemas na minha vida, têm uma razão de lá estar. Uma pequenina luz bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas, mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós, brilha. São poemas portugueses, italianos, umbros, porque eu nasci na Úmbria, romanos, porque eu vivi em Roma, napolitano, porque, através de uma amiga que trabalha no Instituto Italiano de Cultura, que é napolitana, disse, oh, vá, tu conheces aquele poema do Totó? Não sei se já alguma vez o viste falar do Totó. O Totó é um comediante do século XX, absolutamente genial. Com aquele filme, ele fez mais de 100 filmes, aliás, é o Príncipe António de Curtiz. Ele comprou o título. E, então, além disso, também escrevia letras para canções, mas eu não sabia que também tinha esse lado de poético tão extraordinário. E depois vim saber que essa poesia foi traduzida em 35 línguas. Uau. Bom, portanto, me dizia esse poema em napolitano, com acento napolitano. Bom, e depois acabava com um poema da Alda Merini, em que encontro um poema, que se chama, Em Meu Passato, que é absolutamente a minha filosofia de vida. O ser humano não é feliz, porque pensa demasiado no passado e no futuro, e não vive o presente. Está a ver? Portanto, todos aqueles poemas que estão lá, há uma razão por lá estar. E o diretor, o presidente, aliás, do Casino de Estoril, abriu umas portas para eu poder apresentar o meu espetáculo no auditório do Casino de Estoril. Foi um contentamento absolutamente extraordinário. E depois também estive no Porto, fiz vários espetáculos, mas não muitos, vou-te dizer, porque a poesia não é assim tão comercial, não é? Como é um espetáculo de teatro, mas as pessoas que veem este teatro, este espetáculo de poesia, ficam preenchidas, porque é um espetáculo com um nível cultural e de fácil acessibilidade, porque todos os poemas, aqueles que digam em italiano ou em um brossom, são legendados. Portanto, as pessoas percebem o que eu estou a dizer. Portanto, eu voltei ao teatro 20 anos depois, está a perceber? E eu lembro-me daquela estreia que parece que nunca saí do palco. Eu sentia-me tão à vontade no palco, parecia que estava em casa. Está a perceber? Porque o teatro, para mim, de facto, é uma fonte de energia e um grande veículo de comunicação entre o público e a artista. Portanto, aí passa uma fase energética extraordinária. Eu passo emoções para vocês, mas vocês alimentam-me. Há pouco tempo, mudando um bocadinho de assunto, mas acho que já ficámos todos assim de alma cheia, agora com este pedacinho. Mas muito recentemente, nós tivemos a oportunidade também aqui no Canadá de vermos no programa Amigos Improváveis. Essa foi uma experiência diferente na sua vida, acredito. A Carolina foi um presente para o seu coração? Exatamente. Porquê? Como eu não tenho netos, e quando me apresentaram esta miúda de 19 anos, eu estava desejosa de até lá cá em casa para ver a experiência que ia ser. Portanto, para mim foi totalmente enriquecedora e é uma coisa espetacular. Ficámos mesmo amigas, sim, senhor. Eu vi bastantes vezes o programa e vi algumas cenas em particular, não é, que quis repetir e eu acho que vocês tinham uma relação extraordinariamente engraçada porque ela estava constantemente a picá-la. Ah, sim, ela provocava-me tudo. Era tão engraçado e eu pensava assim, bem, é hoje que aí a vai literalmente extrafegar. Mas não, claro que não. E depois acabaram por criar realmente uma relação muito bonita e foi também aí que nós, no início eu acho que as pessoas pensavam, ai, às vezes a Io é assim um bocado agreste, às vezes é tão rígida e responde torto e depois de repente vímo-la assim no seu lado mais moloso com a Carolina. Ai, mas eu de fato sou muito bruta, eu sou bruta, sim, e às vezes ela provocava-me de tal maneira e eu tinha que fazer um esforço para não dizer as neiras. Mas o que eu achava engraçado é que ela não tinha receio de aprofocar. Pois não, eu tenho de ser um problema. Porque eu acho que ela sabia, ela sabia o que é que ia conseguir de si, entende, em termos de relação. Achei muito engraçado. Io, estamos quase a terminar esta entrevista com muita pena minha, mas antes de terminar vamos relembrar relembrar um pouquinho que a Io esteve cá em trabalho mais do que uma vez e a comunidade de imigrantes de língua portuguesa aqui é gigante, adora rever todos os atores, os cantores, todas as personalidades que vêm de Portugal e com certeza que irão ficar muito contentes quando a virem no ecrã. O que é que gostaria de dizer, o que é que gostaria de nos dizer aqui a nós que vivemos no Canadá aos telespetadores que nos veem lá em casa? Olha, eu quando estive no Canadá eu senti que aquela gente não deixou de ser portuguesa. Agora veja lá o meu caso, Cristina. Quando eu digo eu tenho duas culturas dentro de mim porque eu embora viva em Portugal já há 55 anos mas eu vejo dois telejornais vejo o telejornal italiano e o telejornal português porque a mim a cultura italiana está enraizada dentro de mim. É como se fosse os meus pais e eu não me vou esquecer dos meus pais como é óbvio da mesma maneira que eu não me vou esquecer da pátria que me deu vida até os 18 anos onde eu tive aquela escola maravilhosa que é o Centro Experimental de Cinematografia que me abriu as portas à minha profissão. Portanto, eu quando conheci os portugueses de lá parecia que eu estava aqui em Portugal. Portanto, eu não senti da parte deles um distanciamento distanciamento da pátria natal. Estás a perceber? Da mesma maneira como eu. Eu não me largaria Portugal de maneira nenhuma porque eu adoro Portugal, adoro viver aqui, não voltava a viver para a Itália de maneira nenhuma, mas eu não vou esquecer Itália. Nunca. E vejo programas culturais italianos que ainda me alimentam. Portanto, é a tal coisa. eu não sei como é que vocês do ponto de vista cultural mostram do que se está a passar em Portugal ou o que se faz em Portugal porque é muito importante não perder as origens. Não se podem perder as origens. Está a ver? Portanto, ficamos mais enriquecidos tendo outro país. Não é? Outra cultura. Mas a primeira não podemos esquecer nunca. Está a ver? Portanto, a única coisa que eu digo aos portugueses eu gostava muito de Leireira de mostrar a minha personalidade toda de mulher inteira ítalo-portuguesa uma italiana como dizia o Mário Martins uma italianesa italianesa ou uma italiana de Portugal como dizia assim muito porque eu por exemplo tenho recitais eu faço imensos recitais porque a poesia está cada vez mais entranhada dentro de mim porque eu já não posso fazer produções teatrais não tenho não só não tenho idade eu preciso muito dinheiro para fazer teatro é complicado enquanto que o recital é mais fácil agora foi desmarcado por causa do coronavírus o meu recital que era no Conchal na Madeira tinha imensa pena era no dia dos meus anos 19 de março imagina portanto posso fazer recitais só da minha pessoa e garanto que as pessoas não se vão chatear até pelo contrário e geralmente faço recitais de uma hora ou de um quarto com uma transmissão com uma transmissão de energia e de cultura que faz muito bem às pessoas eu adianto-lhe vou adorar com certeza porque eu gosto muito de poesia eu gosto muito mesmo de poesia e infelizmente chegamos mesmo ao fim foi um gosto imenso poder conversar consigo este bocadinho muito obrigada por nos ter cedido esta entrevista e espero que em breve aqui num recital de poesia nos possamos encontrar um grande abraço a todos os portugueses daí nunca se esqueçam da cultura portuguesa nunca na vida viu? beijinhos muito obrigada um grande beijinho obrigada uma boa noite chegamos assim ao final de mais uma entrevista vamos agora fazer um curto intervalo